Mas não sei mentir Vejo aqui um pedaço de mim Meu pecado é seu amor Quero ouvir É meu amor Só sei Meu paraíso é Agora Eu amo o Alessandro Eu não sei cantar Mas eu amo ele de paixão Eu sou mineira Eu estou aqui 5 anos e não vejo ele O que acontecia? Tudo que ele quiser se ouvir Are, are, are Feliz Eu vou embora com ele Que Jesus abençoe cada coração aqui presente Eu vou cantar Vou fazer as malas Eu adoro Ele é só um fã dele demais Está ótimo Olha o bruxo O seu corpo Quase O que você dizia ao Alexandre Pires? Que é bom como o milho Nossa, você é um sonho de homem Eu sou tua fã Eu sou tua fã Eu te adoro Eu tenho um sonho de estar do teu lado O meu sonho de estar do teu lado Pelo menos é só para tirar um autógrafo e dar um beijo Quem tem rosto A gente suspeita bem Eu tô ligado com o gabarito para o esquete Agora tá rio Eu tenho um sonho de estar seguindo de coração Me sento um baro da nossa paixão Menina, me quero, tu queres mais Eu preciso ir A música quando? A sempre No carro, em casa, em todo o lado Todo o dia? Todo o dia, todo o dia Sempre no meu carro Sempre? Então, e gosta? Que música é que gosta mais? Todas Todas Eu não aguento mais Já tô com estresse Se dou a mão É logo o pé Se dou a mão É logo o pé Isso me acorrece Sai pra lá, Vigão Sai pra lá, Mané Vê se desaparece É toda hora Meu compadre quebra o galho aí É um qualquer emprestado Sempre a me impedir Se eu tô bebendo uma cerveja Bebe no meu copo Se acendo um cigarro Quer fumar pra mim Chego no pacote Quer entrar comigo Se ganho uma garota E tenta me atrasar Fica me macando Pra não der perigo Sai da minha água Sai da minha água Sim Se é sério Bora me ver Sai da minha água É 10, irmão Qual é a nota que dá O Alexandre Pires Aonde? Aonde? Qual é a nota que dá Que nota dá O Alexandre Pires 100% 100% Olha O Alexandre Traz piúdas Graúdas Vários A gente destaca no samba Em Lisboa Com muita música Alexandre Pires E o som é bom mesmo Mandou ver Não há tudo mais Eu sei Não há tudo mais 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 Tchau.